E aí pessoal, tudo belezinha? Tocar agora a música do Engenheiros do Bahia Humberto Jéssica, prazer Todo mundo tá vivendo que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém está salvo Todo mundo tá relento que nunca foi lido Tá na caras, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, atividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém está salvo Um disparo, um estou O papá é pobre, o papá é pobre O pobre não poupa ninguém O papá levou o dia queima a roupa É o pobre não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta Uma palmitra na tua cama Uma palavra escrita lápis E eternidades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se voa é um alvo E ninguém está salvo O papa é pop, o papa é pop O pop não poupa ninguém O papa levou, o tio a queima a roupa É, o pop não poupa ninguém Toda carteira populista é pop, é macumba pra turista Mas afinal, o que é rock'n'roll? Os sacos do tio, um olhado bom O papa é pop, o papa é pop O pop não poupa ninguém John Lê não errou, o tio a queima a roupa O pop não poupa, o pop não poupa ninguém Thank you very much